VTZ Aços Especiais Vital Ferreira Ferramentas de Precisão Olá pessoal, mais um curso de aço damasco básico, agora com Márcio Madaloso. É o momento de riscar, cortar e lixar os aços que vão fazer a composição do billet, ok? Para este curso nós vamos utilizar o aço 15N20 da Boller e o aço 1084 da T-Force. Bem pessoal, nós vamos simplificar o processo de caldeamento. É apenas demonstrar que o aço caldeia muito bem, o billet aí já está caldeado, esticado. Nesse momento o Márcio vai estar limpando ele para a segunda montagem que vai totalizar 80 linhas. Como mencionado, a gente vai dar ênfase para essa montagem final, haja visto que as outras são o mesmo processo. No caso aí o Márcio já está na terceira montagem, que vai concretizar o processo final com 320 linhas. Então aí ele está caldeando o material, sempre mantendo o material bem limpo, começando a esticar o material para chegar no tamanho ao qual ele vai começar a forjar a faca. O processo do Márcio é a execução de uma faca de chefe ao estilo Sabatier. Nesse projeto ele vai optar por fazer as calhas caldeadas em separado, ok? Como vocês podem perceber aí, O Márcio está equiparando toda a bitola da lâmina para que ela fique um padrão. Posterior a isso ele vai começar a modelar a impressão que vai ficar o damasco. No caso dele é um random bastante orgânico. E para isso ele vai fazer o uso de uma esmerilhadeira e do próprio martelo para assim deformar todo o padrão do desenho. E aí vocês podem ver que a ponta já está forjada. Novamente está alinhando toda a barra. Posterior a isso, vai começar a fazer o desenho. Bom, aí pessoal, como vocês podem ver, ele marcou toda a superfície da lâmina utilizando uma esmerilhadeira com disco de corte, ok? E aí pessoal, agora forjando o padrão, ele vai martelar ambas as faces até que o material recubra toda a área que foi feita o corte. Com a barra agora totalmente caldeada, o padrão já imprimido, ele vai começar a montar os boosters, na área que vai ser caldeado os boosters, né? Para concretizar o formato final da lâmina, que vai ser de uma sabatier. Como mencionei, ele vai caldear as duas calhas, tá? Pessoal, esse processo, o material tem que estar muito bem limpo. Qualquer sujeira ali, entre as plaquinhas de metal e a lâmina, acarreta na falha do caldeamento, tá? Então tem que estar perfeitamente usinado e plana. E aí pessoal, material aquecido, soldado apenas pelo lado interno da empunhadura, você abre a parte da frente, insere ali o borx, depois tu apenas fecha essa área. Esse processo de jogar borx, com as pastilhas abertas, só é feito uma vez. Posterior a isso, você só vai ficar jogando borx na parte externa, e utilizando um martelo bem leve, você vai bater no sentido da solda, em direção a ponta da faca, para limpar o borx que está entre as duas chapas. Pessoal, o processo de caldeamento, ele é bastante simples, ok? Basta que as superfícies estejam planas e limpas, com a temperatura adequada, não é necessário imprimir força para você caldear os bolsters, tá? Basta que você coloque o mínimo de pressão, para que assim você retire qualquer impureza que esteja entre a lâmina e os bolsters. Bom pessoal, aí o Márcio já está no processo de esticar as calhas, então o material está perfeitamente caldeado, finalizando assim a etapa de forjaria. Concretizado aí pessoal, o processo de forjamento, nós vamos partir para a etapa do recosimento, tá? E aí E aí